Olá, mentes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, finalmente, o curso de Notion que estavam me pedindo há muito tempo. E esse curso de Notion vem com um bônus desse template aqui, que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, várias vezes na verdade, mas já entrei em detalhe nele acho que uma ou duas vezes aqui no canal, que é o meu template pessoal. A gente vai passar por ele daqui a pouco, deixa eu só mostrar para vocês primeiro como é que está o curso, e aí a gente dá uma varrida por aqui em como esse template está funcionando, que vem incluso com o curso, que, aliás, vai estar com o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Deixa eu trocar aqui as telas para a gente poder falar um pouquinho sobre o curso. Ok, então, estamos aqui, essa aqui é a página padrão do curso, tá? Vou mostrar para vocês quais são os módulos que a gente tem disponíveis. Lembrando que esse curso está em pré-lançamento. Então, se você adquirir aqui no momento de lançamento desse vídeo, nos primeiros dias, na primeira semana, você vai conseguir o preço promocional justamente porque não tem todas as aulas postadas ainda, mas elas já estão aqui programadas. Vocês vão ver que, mesmo as que não estão postadas, tem a data do lado para você saber quando é que elas, até quando elas vão estar sendo postadas. Então, ó, a gente tem uma área introdutória, onde eu vou falar um geral sobre o Notion, sobre o curso, algumas coisas básicas para vocês entenderem no início. Você vai ter o primeiro módulo, onde a gente vai conhecer o Notion completamente, toda a interface, botões e no que é que você pode mexer, porque a gente vai estar citando isso ao longo dos próximos módulos. Então, eu passo esse primeiro módulo aqui, todo falando como é que o Notion funciona estruturalmente. Depois a gente vai falar especificamente de base de dados, que eu acho que é, assim, a coluna vertebral do Notion é onde está o grande poder dele para a gente construir as ferramentas lá dentro e se organizar lá dentro. Então, eu mostro cada tipo de base de dados que existem, ó, está aqui a listinha, mostro como a gente pode manipular as visualizações nessas bases de dados e diferentes formatos que você pode encontrar dessas visualizações e como as bases de dados funcionam. Depois a gente vai passar para alguns tópicos avançados, desde fazer links entre páginas para que o seu conteúdo esteja conectado com coisas que você já escreveu antes e você possa conectar o que você está escrevendo agora lá no futuro com outras coisas. Então, eu vou dar uma pincelada mais avançada. A gente fala de links lá no começo, quando eu falo em geral sobre como o Notion funciona, mas esse módulo aí eu vou falar um pouquinho mais avançado de como você pode usar os links para organizar suas anotações, para se deixar mais produtivo, para fazer mais sentido a coisa toda. Falo de blocos sincronizados, botões de template, botões que são diferentes, botões de template e botões, não acho que tem diferença entre eles. Falo de automações de APIs e de conexões, tá? E provavelmente vão ter mais aulas sendo inclusas aí, mais tópicos avançados, por enquanto são esses que estão programados, e aqui, ó, você já pode ver que tem data programada para todos eles. E os demais que não estão com data é porque eles já foram postados, e tem lá o material para você começar a estudar, a começar a aplicar. Depois a gente vai ter um módulo só de customização, ó, também pode ver aqui todas as datas já programadas, onde a gente vai falar de ícones, de capas, de cores, alguns dos meus segredos de organização visual dentro do Notion, que não são tão óbvios quanto, por exemplo, ícones e capas. Eu vou dar algumas dicas aqui, tenho uma aula final só de dicas especiais minhas. Também vamos ter depois um módulo de como se organizar no Notion, então a questão de como você pode montar o seu dashboard pessoal, o que é que você pode considerar, se você está ou não usando o meu template, o que é que faz sentido ter ali, o que é que não faz sentido, para você começar a montar os seus próprios dashboards quando você começar a se sentir mais confortável dentro do Notion, e também para modificar, se você for usar o template que tem disponível como bônus, como você pode otimizar aquilo para você, o que é que faz sentido manter, o que é que faz sentido tirar, o que é que você precisa modificar para funcionar para você, certo? E nós temos um módulo só de fórmulas, por enquanto tem uma aula programada aqui, mas é só porque a lista de aulas, de coisas, de fórmulas que tem para ser explicadas são enormes, mas vão sair, assim, muitas, eu posso até entrar aqui na lista, ó, minha lista de fórmulas aqui para serem, está vendo o tamanho dessa lista? Olha isso, quantidade de conteúdo que vai ser programado ali, então está aparecendo só uma, mas vai ter muita coisa, porque eu quero detalhar, tem coisas que são extremamente fáceis e coisas que são um pouquinho peculiares do Notion, que precisam ser explicadas com um pouco mais de detalhe, com alguns exemplos específicos, então vão ter essas aulas todas discriminadas aí. A primeira está aqui, a data de lançamento da primeira, e as outras vão ir surgindo conforme elas forem sendo produzidas, mas não vai ficar muito longe dessas datas que já estão programadas aqui, não, tá? Vai ser sequencial. E tem dois bônus programados no momento, temos o bônus do template, eu vou passar, vou dar uma navegada por ele daqui a pouco, e tem o bônus de como criar site no Notion. O Notion deixa você compartilhar páginas dele, que é o que eu uso para vocês poderem duplicar templates, mas você pode compartilhar uma página não como um template, mas como uma página de internet mesmo. Eu vou ensinar você a transformar isso num verdadeiro website, então não vai ser aquela página com o visual do Notion, vai ser um site, e você pode fazer isso da forma básica, de maneira gratuita, e já ter um site, sim, incrível online. Então, vai ter esse bônus aqui, que é um workshop meu, e tem também o template, já tem alguns vídeos aqui postados, outros estão em andamento, esses últimos aqui, ó, tem até os mapas já feitos. Esses outros aqui vão ser postados sequencialmente nos próximos dias, mas esses aqui já estão postados, você já pode ver como o template funciona, e a página de duplicação do template vai ficar disponível, sempre fica disponível, após uma semana que você adquire o curso. Então, você já pode ir curtindo o conteúdo, vendo se é o que você quer mesmo ou não, e uma semana depois, a própria plataforma libera o download do template, para você poder fazer ele aí. E deixa eu mostrar como é que o template funciona. Então, esse aqui é o curso, e vamos aqui para o template. E eu gosto de mostrar o template, porque eu acho importante você entender o que é que você está adquirindo, quando você, quando eu digo, né, vai ter esse template. Lembrando que ele é um bônus, tá? O que você está adquirindo é o curso, e eu estou dando de bônus esse template, que é liberado uma semana depois que você adquire o curso. Então, é o meu template padrão, eu uso ele, inclusive, eu posso entrar aqui na minha página principal, vocês vão ver que a única diferença é a minha frase, eu tenho minhas frases aqui, está em inglês, obviamente, porque eu uso inglês para os meus sistemas, e tem os preenchimentos aqui, porque eu venho usando ele já há alguns anos, e esse daqui está em branco, pronto para você usar, tá? Então, vamos dar uma passagem rápida, porque como eu mostrei, lá na página do curso, eu tenho vídeos separadinhos sobre cada pedaço aqui, cada coisa, eu vou dar uma visão geral para você ter uma noção do que é que tem, certo? Então, aqui, ele é um template gamificado, e a base gamificada dele está aqui nessa página Live Gaming, mas é uma gamificação mais leve, e não parece tanto com uma gamificação, ele tem elementos de gamificação, por exemplo, ó, essa barrinha aqui, esses íconezinhos bonitinhos que ficam movendo, que você pode editar, vai ter nos vídeos lá do curso ensinando como fazer essa edição, e lembrando que o template aqui, ó, ele está todo em português, tá? Então, vocês não precisam se preocupar, que eu só copiei o meu template, não, eu tive trabalho de traduzir tudo que era relevante ser traduzido. Então, ó, eu tenho a página principal aqui, botei essa parte da gamificação, que é a barra, né, de como está o progresso, seus projetos na área pessoal, na área de trabalho, na área de desenvolvimento e educação, como é que eles estão indo, onde é que você está alcançando eles, né, você vai ter a barrinha aqui para ter isso aí. Tem as páginas periódicas, onde tudo que é template aqui, vai ser reunido periodicamente aqui, e tem a minha barrinha aqui do lado de progresso, e ela é uma barra de progresso automático, então, ela mostra a quantos por cento está o dia, né, no caso aqui, eu estou gravando esse vídeo, é um pouquinho mais de quatro e meia da tarde, então, a gente já está a 62% do dia completo, a semana está a 57%, porque nós estamos na quinta-feira, o mês está a 76%, já é o finalzinho de novembro, e o ano está a 89%, então, já estamos acabando, né, novembro já está acabando o ano, então, ele vai atualizando isso aqui automaticamente, virou o ano, ele zera aqui o ano, zera tudo, e vai começar tudo de novo, toda vez que um novo dia começa, ele zera aqui também, e fica contando, então, está totalmente automático, não precisa mudar nada de um ano para o outro, ele já está configurado, tá? Um espacinho aqui, onde você pode escrever uma frase multifocional, eu geralmente ponho uma frase minha aqui, aí eu vou trocando com o tempo, dependendo de qual é a frase que faz sentido para mim, e aqui nós temos as áreas, né, temos as grandes áreas, pessoal, trabalho, desenvolvimento, e os mapas, né, eu estou usando a linguagem de gamificação, mas como eu disse, é algo bem leve, não parece tanto gamificação, quando você começa a usar, é mais uma questão de barras de progresso, que são elementos de gamificação, mas para quem não gosta tanto assim, da ideia de, ah, vamos contar XP, vamos contar pontos, a barra de progresso, ela é ótima, porque ela continua te dando um feedback, de evolução, mas não precisa estar naquele modo hardcore de gamificação. E aí eu tenho áreas específicas aqui, lá nos vídeos eu mostro também, como você pode deletar, editar essas aqui, criar novas, essa aqui eu coloquei de uma forma bem geral, as que eu uso, e aí você obviamente vai adaptar para as que você usa. E, importante, cada uma dessas áreas vem com um template, então na área de saúde, se eu abrir aqui, para mostrar, deixa eu botar em formato de tela cheia, vocês vão ver que tem um template pré-definido, é o meu template, e aí eu explico lá como é que funciona esse template. Nas outras áreas, deixa eu entrar aqui só nas áreas, eu tenho um template de marca pessoal, ou marca de negócios, produtividade de negócios, de trabalho, de finanças, de voluntariado, ou contribuição para a comunidade, enfim, espiritual. A única página que não tem um template é a página espiritual, porque, para muita gente, espiritualidade está ligada com religião, e é muito fácil as pessoas se ofenderem com religião, então eu deixei ela em branco, e mesmo se eu quisesse botar um template para espiritualidade e religião, assim, as religiões são extremamente diferentes, eu não conseguiria fazer um que ia poder ser adaptado para as coisas diferentes. Então, essa está em branco, e você pode fazer o que quiser com ela, pode até deletar, se para você não for algo relevante, mas as demais, todas têm um template, pelo qual eu passo lá nos vídeos do curso, nos vídeos do bônus. E, são templates que eu vou ir atualizando com o tempo, então, por exemplo, eu coloquei aqui um template de finanças, que é o template que eu já disponibilizo gratuitamente, mas eu estou trabalhando no novo template, quando esse template estiver pronto, ele vai entrar aqui, vocês vão receber uma mensagem dentro da plataforma, quem adquiriu o curso, dizendo que o template está disponível, que você pode ir, baixar de novo, enfim, você consegue ter acesso às versões atualizadas, e eu vou avisando dentro da plataforma quando tiver atualização. Também, dashboard de leitura, de estudos de linguagem, e isso daqui, não tem só os meus templates gratuitos, não, templates pagos, o template de linguagem é pago, ele tem disponível nas minhas plataformas, tem disponível para venda, eu já fiz vídeo aqui mostrando como ele funciona, tem gente que já adquiriu ele, e ele está aqui, no template disponível, para quem adquiriu o curso, nesse bônus, tá? Então, aproveitem aí. Então, temos as áreas, vamos voltar aqui, e a gamificação mesmo, o centro núcleo do sistema de produtividade, está aqui no Life Game, onde eu tenho as bases de dados para tarefas, tenho as de projetos, e tenho as de área aqui, além de ter as de revisão diária, semanal, mensal, tá? Está tudo concentrado aqui para a parte de produtividade. E o que é que eu fiz para isso daqui se integrar com as outras coisas? Eu fiz o seguinte, voltando aqui para a página inicial, eu tenho páginas de tarefas, eu tenho páginas de projetos, eu tenho databases de revisão diária, semanal, mensal, e aí eu dividi aqui. Então, no dia, e eu já tinha mostrado esse sistema aqui no canal, eu venho aqui na página diária, eu venho aqui na página diária, e eu tenho as minhas tarefas de hoje, do dia seguinte, se caso eu puder adiantar alguma tarefa, ou durante o meu planejamento para o próximo dia, eu vejo aqui o que é que está me esperando. Já na página semanal, já na página semanal, eu tenho, por exemplo, uma lista dos próximos sete dias, então eu tenho uma visão semanal, você pode colocar aqui também, um widget de clima, que eu ensino lá nos vídeos tutoriais, como você pode fazer, ou pode colocar outras coisas aqui, eu dou várias dicas lá do que você pode fazer para modificar. Tenho também a meia lista de projetos ativos, então durante a semana, para eu ver o que é que eu tenho que focar, o que é que está ativo realmente. No mensal, tem algo similar, só que agora focado no mensal, então eu tenho a minha basezinha aqui de revisão semanal, eu tenho, aliás, de revisão mensal, perdão, eu tenho os projetos que estão ativos para aquele mês, eu tenho um calendário de tarefas do mês, então agora a gente vê no formato de calendário, que faz sentido para uma avaliação mensal, então você consegue ver como é que está o seu mês, arrastar as coisas para organizar direitinho, e tenho a lista de projetos que estão em abertos, elas estão vazias aqui porque é um template vazio para você usar, e lá no curso eu mostro como você cria, como apaga, como modifica, e aqui estão os projetos que estão em stand-by, que estão ali guardados para serem usados eventualmente, porque aí você, na sua revisão mensal, pode ver, opa, terminei um projeto, que outro eu posso pegar agora, para começar, o que é que tem ali, para eu já dar conta, então cada uma tem os pedaços, as suas peculiaridades separadas, e durante as aulas, explicando como tudo isso funciona, eu mostro também o que é que você pode fazer, ah, eu não preciso aqui dessa lista de tarefas, eu posso trocar por outra coisa que eu uso mais, eu ensino você como fazer isso, como trocar, como customizar isso aqui para a sua utilidade, né, então, se você não quiser a lista de tarefas, ou não quiser o quadrinho aqui de revisão diária, não tem problema, a gente aprende como trocar, e eu tenho a minha divisão pessoal aqui, entre manhã, tarde e noite, aí eu ensino, ah, o que é que você faz durante a manhã, o que é que você faz durante a tarde, o que é que você faz durante a noite, no Notion, que você precisa ter aqui, às vezes você faz a sua revisão, o seu registro financeiro no final da noite, né, você pega lá o que é que você gastou, ou o que é que você recebeu, e vai contar, então, eu ensino como colocar aqui o pedacinho da sua base de dados financeira, que você precisa, então, você não precisa sair de uma página para a outra, o que você precisa usar no dia, vai estar configurado aqui, então, tudo isso eu ensino lá, e tem uma página de inbox também, que eu gosto de usar no dia a dia, para ir adicionando conteúdo, sem precisar de novo, sem precisar estar abrindo páginas o tempo todo, eu posso só vir aqui, anotar, e na minha revisão diária, eu venho aqui e tiro, e programo, e coloco data, e ajusto o que for necessário, então, só para vocês terem uma noção de como é que o template está funcionando, se você quiser ter mais uma ideia de como esse template funciona, eu também já fiz vídeo mostrando o meu template em ação, mostrando esse, que é esse template, eu dei umas ajustadas, mas é basicamente isso, e aí eu entro nas páginas diárias, mostro o que é que eu faço, eu entro na página de gamificação, mostro o que é que eu criei, você pode dar uma olhada em mais detalhes, tem na playlist de Notion, tudo isso sobre esse template aqui, tá? Temos sub-templates dentro dessas páginas, e eu coloquei a página de laboratório também, para mim é só uma página em branco, onde eu testo coisas que eu quero fazer no Notion, então, se eu quero testar, criar uma base de dados, se eu quero testar uma funcionalidade nova do Notion, se eu quero acompanhar um curso de Notion, eu venho aqui para essa página de laboratório, e eu brinco e mexo e bagunço lá dentro, e depois eu posso deletar sem nenhuma culpa, tá? Então, esse é o template que vem de bônus, lembrando que, vamos voltar para cá, lembrando que você já tem acesso, quando você adquire o curso, dizer que você adquire o curso agora, nesse momento, hoje, você já tem acesso a essas aulas, e o que mais estiver sendo postado, né, se você não adquiriu no mesmo dia que foi lançado, então, provavelmente, algumas dessas aulas aqui já vão ter sido postadas, você já pode ir consultando o material, você já consegue, inclusive, ver no módulo bônus, como o template funciona, mas, a opção de download, de duplicação do template, só fica disponível, uma semana depois que você adquire o template, certo? E, de novo, datas estão aqui programadas, e, o pessoal que já adquiriu o meu curso de Obsidian sabe, vocês vão, que adquiriram o curso de Notion também, vão perceber, quando vocês forem tendo dúvidas, e postando aqui, né, tem uma sessão de comentários aqui, onde vocês vão comentar, não entendi tal parte, ou não funcionou para mim apertar esse botão, ou qualquer coisa, eu tiro a dúvida, você pode também botar a sugestão, ah, eu queria aprender a fazer tal coisa, e aí, eu vou lembrar, eita, eu acabei não colocando uma aula disso, ou eu não expliquei o suficiente isso, eu crio uma aula nova, então, o curso de Obsidian está, assim, extremamente mais rico, do que ele estava, quando eu lancei ele, porque, o pessoal, vem me dando feedback, e eu fui criando novos módulos, inclusive, novos bônus, então, esse daqui, é, o template, é, é, o curso, é, o material, que você vai ter acesso, adquirindo, esse curso aqui, de como se organizar no Notion, está disponível agora, data de lançamento, desse, desse vídeo aqui, dia, 23, de, novembro, está com preço promocional, esse preço promocional, vai ser mantido, durante um tempinho, talvez uma semana, então, aproveitem, esse preço de lançamento, conforme, o resto do conteúdo, for sendo colocado aqui, e os próximos módulos, foram sendo preenchidos, e os bônus, forem sendo, abertos, o preço, vai aumentando, então, a hora de comprar, é o mais rápido possível, quando você ver esse vídeo, então, comentem aqui embaixo, o que é que vocês acharam, acessem o link, para dar uma olhada, na página, do, do curso, e, curtam, esse vídeo, para ajudar a propagar ele, para mais gente, que esteja interessada, em aprender Notion, que, eu estou indo aqui, do super básico, falando da interface, de como cada botão funciona, e estou indo para o super avançado, onde eu vou descrever, com detalhes, como você organiza o seu Notion, como fazer, fórmulas, para automatizar coisas, nas suas bases de dados, ensinar a usar, os APIs, ensinar a usar, automações, dentro do Notion, tudo, vai ter, aqui nesse curso, e, muito mais, que for surgindo com o tempo, tá? Eu vejo vocês, no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos, tchau!